E aí, pessoal, tudo bem? Jota Jota aqui na área, mais um vídeo, né, galera? Aqui, ó, aqui os vídeos não param, aqui a informação, ela não cessa enquanto você não conseguir sua vaga na universidade. Então, venho aqui trazer para vocês novidades, sempre notícias a respeito, né, de vagas que estão rolando, fora Sisu, ProUni, Fies, porque o meu intuito aqui é procurar vagas em todo o Brasil para poder te auxiliar, para poder fazer com que você consiga ingressar, principalmente se for numa universidade pública, né, pessoal? Porque aí, ó, pelo menos o cascalinho, né, nem você, nem seu pai, nem sua mãe vai gastar, perfeito? Show de bola? Então, vem comigo, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moralzinha aqui no canal, porque, poxa, aqui tem muito conteúdo o tempo todo, beleza? Então, vem comigo, vamos lá. Vamos falar da oportunidade. Eu estou meio esfriado, gente, desculpa, e também peço desculpa pelo microfone que vocês que acompanham o canal já sabem que deu pau, então eu estou pegando aqui, né, de uma maneira bem rudimentar. Provavelmente o áudio não é dos melhores mesmo, mas pelo menos eu estou tentando fazer aí com que a informação seja passada, que é isso que importa no final, tá? Mas eu prometo tentar resolver, gente, prometo, juro por Deus, tentar resolver esse negócio do microfone. Bem, galera, o que acontece é o seguinte, aqui eu estou mostrando para vocês um rol de playlists do canal, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa playlist em especial, vagas nas universidades, tá vendo aqui? É nessa playlist que esse vídeo vai e todos os vídeos que eu posto a respeito das vagas rolando, entendeu? Então, tem vídeo dessa semana, da semana passada, retrasada também, que está rolando, a vaga está em aberto. Então, não dá mole, chega lá, dá uma olhadinha com calma, verifica as possibilidades, porque, poxa, tem muita coisa ainda e você pode estar de bobeira, né? Às vezes tem universidade que você quer o curso que você deseja, então dá uma olhadinha com carinho, perfeito? Galera, além disso, né, já estamos aproximando aí do Sisu, do Fies, do ProUni, então aqui, ó, tem playlist já falando de tudo, ó, Sisu, Fies, ProUni, tudo para poder auxiliar você a tomar a sua melhor decisão, a ter dicas de lá e conseguir ingressar, beleza? Vamos lá, pessoal, vem comigo. Estamos falando de qual universidade? A UNEB, isso aí, galera. É a Universidade do... Ih, caraca, Universidade do... Estadual da Bahia. É, eu acho que é isso, né, UNEB. Caraca, deu um branco agora, hein? Mas eu acho que é isso, tenho quase certeza, tá? Então, vamos lá, pessoal, aqui, ó, lembrando que aqui em cima nós temos o TikTok, o Instagram do Biolução, então dá uma olhadinha lá também, tem vários vídeos, né? Segue lá também nessas redes sociais, perfeito? Além aqui do canalzinho, tá? Vamos lá, galera. Prazo de inscrição. Prazo de inscrição vai desde o dia 22 de maio até dia 12 de junho. E aí, não me deixa mentir, né, é o prazo aí que começou. Então, às vezes rola o prazo aí bem longo, tá? É claro, não estou colocando aí desde o dia 22, mas só pra vocês saberem que o prazo de inscrição, às vezes, é curtinho, mas às vezes é longo, tá? Beleza? Vamos lá, mais o quê? Vagas. Olha quantas vagas, né? 1.294 vagas, hein? Edição EAD, Ensino à Distância. Então, tem bastante vaga lá interessante pra vocês, galera. Você que, poxa, quer uma vaguinha EAD, quer estudar de casa, né? Às vezes você mora longe e tudo mais. Então, tá aí a oportunidade, tá? Bem, tem que pagar nada. Valor é isento, então, também o melhor dos mundos, né? Então, acho que vai ajudar bastante vocês, tá? Mais o quê? Modalidade. Preenchimento de vagas existentes nessas universidades para categorias especiais de matrícula. 2023.2. Galera, sempre lembrando, o edital é o primeiro link que eu deixo na descrição. Porque, galera, eu deixo, poxa, minhas playlists todas organizadas. Eu deixo também a dica aqui no canal, né? Eu não posto só notícia. Eu posto o link da notícia pra deixar tudo mastigado pra vocês e vocês terem fácil acesso à informação, à inscrição, dentre outras coisas. Ao edital, né? Que eu importo aqui. Beleza? Então, o primeiro link é o link do edital aqui pra vocês darem uma olhadinha com calma, verificar a fundo e, enfim, se inscrever. Perfeito? Então, o processo seletivo vai se dar por portadores de diploma, por pessoas que vão fazer rematrícula e também por pessoas que vão solicitar a nota do Enem. Ou seja, você tem três formas de você conseguir ingressar. Ou se você vai concorrer porque você já é diplomado, ou você vai concorrer porque você já tinha matrícula, perdeu e vai fazer a rematrícula, ou você vai concorrer porque você fez o Enem e você quer ingressar. Beleza? Então, nota. É uma oportunidade muito boa, um número muito alto de vagas. Então, oportunidade aí, legal. Candidatos. Pô, tem pra caramba. Olha só quantas vagas diferentes a gente tem nas cotas. Claro, tem ampla concorrência, o que eu botei aí como AC, mas tem pra quilombola, pra indígena, pra cigano, galera. Autistas, transexuais, travestis e transgêneros e servidores públicos também. Beleza? Então, poxa, um número muito legal de vagas, vagas diferentes, pra tentar acessar um público aí bastante grande. Perfeito? Bem, aí a gente entra no cronograma. Tá? Então, cronograma. Período de inscrição, 22 de maio até 12 de junho, como eu já havia falado. Envio pela Unidade, a homologação das inscrições, né? 13 de junho. Divulgação das homologações, também dia 13 de junho. Período de interposição, ou seja, caso você não concorde, né? Você se inscreveu, não tá lá e tudo mais. Então, 15 e 16 de junho. Resultado da homologação, obviamente após esse recurso, 20 de junho. Divulgação do resultado da homologação das inscrições, análise de recursos, né? 20 de junho também. E envio do resultado preliminar, 22 de junho. Além disso, resultados preliminares do processo seletivo, também 22 de junho. Perfeito? Mais o quê? Interposição, caso você não concorde. Você vai entrar com o recurso de 27 a 28 de junho. Envie do resultado, né? 29 de junho, resultado final após o recurso, 29 de junho, tá vai. Período para matrícula, 4 a 7 de julho. Beleza? Tranquilo? Então, lembrando, o primeiro link é pro edital, os outros links estão relacionados à documentação, pra você realizar a matrícula, pra ver se tá tudo certo, né? Ver se não tá faltando informação. Então, dá uma olhada nos vídeos também, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bem, e os cursos oferecidos aí, ó? Tem bastante, né? Administração, Administração Pública e as licenciaturas. Licenciais da Computação, Pedagogia, Educação Física e Educação Inclusiva também. Lembrando, galera, são mais de 1.200 vagas, né? Pra esses cursos aí. Ou seja, isso quer dizer o quê? E tem muita vaga por curso, proporcionalmente falando, entendeu? Então, a chance de você conseguir ingressar, ela é altíssima. Então, não dá mole, é oportunidade boa. Não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, porque outras oportunidades como essa, eu também vou postar aqui no canal, sempre pra poder te auxiliar. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.